Olá, muito boa tarde pra você, com licença, estamos chegando aí, primeiramente já estamos no seu coração, assim como você está no nosso, estamos na sua casa, enfim, você que está de férias, você que já está vendo isso aqui na reprise, uma ótima noite pra você também, uma boa madrugada, é isso aí, bom te falar de família, que em qualquer lugar a gente está junto, em qualquer hora do dia, mas principalmente nas tardes, ao vivo, Suzane, boa tarde pra você. Tudo bom, boa tarde, bom demais. Você está de roupa nova? Então vocês viram, gente, vocês gostaram dessa cor, dessa baletinha, o Cris disse que eu só fico usando rosa. Não, agora você quebrou, foi muito bacana ter feito esse protesto, que houve uma mudança nessa paleta, parabéns, né, porque eu estava só aqui com o negócio rosinha, rosinha, eu disse, meu Deus, é barba, é barba, é barba, agora mudou um pouquinho. Eu gosto bastante de rosinha, você acredita? Não, apesar de gostar. E tanto é que o Otto, o meu filho, ele já sabe, ele fala, ó mamãe, ó pink, a cor que você gosta. Até ele notou, viu, a criança é verdadeira. Não, eu gosto de azul, né, mas eu não saio só de azul todo dia, eu gosto da cor azul, ela continua fazendo parte de algo legal, mas eu tenho que dar uma variada de vez em quando. É, né, obrigada. Mas parabéns. Então, aí, variaram, meu, ó, tô numa paleta totalmente diferente. O pessoal do nosso figurino aqui é uma delícia. Mas eu amei essa cor, quando eu peguei eu falei, gente, amei essa paleta, eu nem sabia que podia dar certo. Mas eu sou meio esquecido dessas coisas, eu esqueço que a pessoa, só que o rosa me chamou muito a atenção. É que o rosa, né, ele chega primeiro com a atenção. Hoje ele vai cair porque é forte demais, né, todos os dias, assim. Boa tarde pra você aí de casa, nesse clima de alegria que a gente começa mais uma tarde aqui juntinhos pra falar de um tema super importante, relevante, muito sério, muito doloroso também. A gente vai conversar hoje sobre o Alzheimer, uma situação complicada pra quem tá vivendo e também pros familiares em volta, que muitas vezes, né, Cris, se vê, assim, cansados e muitas vezes sem saber como proceder da melhor forma possível, né? Eu tive um caso na minha família, né, minha avó, né, que ela foi dando sinais e a gente não foi fazendo essa leitura. Mas depois que ela saiu um pouquinho da linha lógica cognitiva que ela teve, foi meio que um susto até porque falta conhecimento. A gente tem muitas palavras e patologias que a gente absorve no nosso dialeto diário com certo preconceito, ah, você tem algum problema mental, sabe o negócio? E aí você leva, ah, você é narcisista, mas não entende a patologia disso. E uma das questões é justamente a questão do Alzheimer, de poder, o conhecimento, de poder saber, inclusive, a porcentagem da população, isso é mais comum, infelizmente, do que pensamos, de como lidar, uma rede de apoio, entender. Então faltavam, naquela época, informações, né, eu era muito mais jovem de lidar com a vovó. Você sabe que aqui no Entre Família eu tenho aprendido também sobre isso e diminuído as minhas brincadeiras nesse sentido, né, porque a gente vê o quão sério é, porque às vezes a gente usa essas coisas para falar, ah, eu estou esquecendo das coisas, parece que eu estou com Alzheimer e tal, então, assim, a gente entende a seriedade disso. Muito legal isso que você falou. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o Alzheimer precoce e como lidar com essa situação. Você lembra quantos anos a sua vó tinha quando recebeu o diagnóstico? A vó já devia estar com quase 90 anos, porque o precoce é a partir dos 65 ali, né, você é considerado precoce porque ele é de uma idade mais avançada e o antes dos 60 é considerada essa questão precoce antes dos 65? É, porque 60 anos a pessoa está nova. Nossa, e ainda mais uma versão agora, onde as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, exercícios e tal, mas não é a realidade de todos. Entender um pouquinho, sabe, com a questão genética? Primeiro a gente vai dar um conceito para quem está conversando agora entender o que é. É, por isso que a gente trouxe uma especialista que é do nosso coração, então a gente vai ter uma aula hoje, né? Ela é do nosso coração, a nossa gerontóloga que vai estar aqui com a gente, ela que tem esse ar leve, super gentil, vai conversar com a gente sobre esse assunto, então não perde não, o Entre Família só está começando. Entre Família está de volta, que bom ter você com a gente aqui juntinho mais uma vez, mais uma tarde, é sempre muito especial. Eu sei que eu e o Cristin já estão ansiando aqui as férias, como você aí de casa também, imagina. Mas, imagina e quer, mas a gente vai sentir sua falta, viu, quando a gente estiver de férias. A gente sai, mas não sai, entendeu? A gente já deixou aqui, inclusive, esses intervalos. Que coisa dói, né? O Natal, né, um programa especial, a gente vai ter algumas reprises que foram selecionadas pela nossa produção a dedo, assuntos que para nós foram especiais ou que teve uma conexão especial com você. Então, esse horário das 2h30 às 4h da tarde vai ser recheado de programas especiais para você estar nas férias, indicar para as amigas. É legal você estar na casa de alguém, no Natal, olha, eu tenho um programa que eu gosto muito demais, que o Entre Família, vamos ver, vamos gravar um especial. Você vai conquistando novos... Contando nas férias que as pessoas querem assistir o programa, eu fico com vergonha elas assistirem na minha frente. Não, eu tinha um problema com essa questão de me assistir. Eu não sei se eu assisti 10 programas, até hoje, dos quase mil que a gente gravou aqui, mas não sei se eu consegui ver todos, assim, por ter essa questão da cobrança. Eu entendo isso aí. Mas a gente, sente sua falta. É bom essa adrenalina de estar aqui, de dar boa tarde, aquela coisa toda, e ter a sua participação, como a gente sempre tem no nosso WhatsApp. Então, hoje, se você tiver dúvidas sobre esse assunto Alzheimer Precoce, nosso WhatsApp já está aberto para você. WhatsApp 129-8315-0249, tá bom? Manda a sua participação. E agora nós vamos na nossa Sala da Verdade, que está regada com um chazinho para acalmar de camomila. Ah, gente, esse chá. Ano que vem, vamos lutar agora por uma causa segunda, uma segunda causa. Segunda causa. Um bolinho. Um bolinho. Um bolinho. Para acompanhar. Aí a gente vai conquistando aos poucos, até chegar no nosso cenário na metade do ano. Vai ter um novo formato, pessoal de casa, aguardem. Será que a gente vai cozinhar? O pastor Adriano prometeu no nosso aniversário de três anos aí, né? Promete a dívida. Um ano que vem, que vai estar completando quatro, né? Justamente nessa data. Quatro anos, aí foi em julho, né? Então, a gente vai estar completando quatro anos de programa em um novo formato. É, gente, que eu sou ansiosa. Eu penso, nossa, tem esse tempo. Não, vamos viver cada um. Deixa eu chegar os boletos do final do ano, para começar com os boletos do próximo. É, vamos virar o ano. Vamos virar o ano. Vamos orar para estar vivo, né? Se Jesus voltar antes, melhor, mas se não... Tá, misericórdia. Cuidado no volante, hein, Cris. Quero ver você aqui vivo. Não, quero vivo. Eita, vira não. Oxe. Então, vamos lá. Vamos falar. Vivo, sem salvo. Vamos receber a nossa especialista, como o Cris diz, ela já é do nosso coração, nossa parceira aqui. A gente sempre brinca, né? Que já, já a gente já dá um crachá para ela, que está sempre aqui com a gente, de bom coração e bom grado. Carolina Godoy, ela é bacharel em gerontologia, né? Gerontóloga. Essa profissão um pouco diferente, mas que você aí de casa já conhece. Ela se formou pela USP. Ela também é pós-graduada em reabilitação neuropsicológica, pela UFSCar. Mestranda no departamento de psiquiatria e psicologia médica da Unifesp. E proprietária de uma empresa super legal, a Geratividade, que é localizada aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, em São José dos Campos. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada mais uma vez. Eu sempre falo, né? E é verdade, é uma alegria estar aqui. Eu sempre gosto desse clima leve, divertido, descontraído, para falar de assuntos que são super importantes para todo mundo. Então, muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda. É uma alegria. Ela traz esse assunto de uma forma leve também. Não é? Então, se ela acha que a gente é leve, a gente já fica até mais leve. Mesmo não sendo. Agora, Carol, eu acho que muitas pessoas conhecem, mas às vezes não tem o conceito real do que é, por ter, se falar muito, mas não tem o conceito certo do que é o Alzheimer. Você tem que mudar o conceito para o pessoal de casa? Sim. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, é progressiva. Então, a gente ainda não tem a cura dessa doença e ela começa afetando a memória. Então, a gente tem perdas de memória recente inicialmente, depois vai afetar outros tipos de memória também, mas começa com essa memória recente. E ela afeta outras funções cognitivas, né? Então, a linguagem vai acabar afetando também, o raciocínio, a habilidade de fazer cálculos. Então, tudo isso afeta por conta dessa doença. Em algum momento o Alzheimer afeta a parte motora, já que mexe no cérebro? Sim. Em fases mais avançadas, por exemplo, a pessoa perde a habilidade de deglutir, que é a questão de engolir, de manter o tronco, às vezes até a questão de andar, a habilidade motora para fazer coisas mais delicadas, às vezes pode ser prejudicada. Então, em fases mais avançadas, com certeza, isso pode ser uma questão. E, Carol, a minha avó, perto dos 90, a gente vê muitas pessoas nessa faixa etária, dos 80, 90 anos e tal. Agora, abaixo dos 65, 60 anos, essa questão que é muito precoce mesmo. E o porquê, né? É uma questão que vem ali na questão do DNA, uma questão de família. Por que tão cedo isso? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que tem um monte de gente atrás dessa resposta, justamente para tentar, inclusive, achar a cura. Mas no Alzheimer precoce, a gente tem uma carga genética, uma carga hereditária um pouco mais forte do que quando comparado com o Alzheimer tardio. O Alzheimer precoce, ele acontece antes dos 60 anos, ele é responsável por mais ou menos de 1% a 6% dos casos de Alzheimer, então ele não é tão comum quanto o Alzheimer tardio, que é depois dos 60, mas essa é uma resposta que as pessoas ainda estão buscando. Mas quando você fala da carga genética, é assim, se os meus familiares, os meus antecessores tiveram Alzheimer precoce ou Alzheimer em qualquer idade? Se tiveram precoce. O Alzheimer tardio, ele é multifatorial, então ele vai ter esse componente hereditário genético também, né? Mas é aquilo, não quer dizer que, por exemplo, a minha mãe teve, eu com certeza vou ter. Aumenta a minha probabilidade, né? Mas não é garantia que eu vá ter. Só essa questão da probabilidade. Agora, Carol, por exemplo, eu não sei se pela comunicação estar maior, você não tinha comparações de algumas doenças e tal, mas eu lembro que algumas situações psicológicas, enfim, a internação de umas pessoas para um contexto psicológico, enfim, o termo, o termo foi, ele foi nos últimos 10 anos agora, ele foi mais trabalhado, as pessoas foram tratadas com mais respeito, ainda existe um grande desrespeito com a pessoa que está enfrentando algo patológico e progressivo. Pergunto para você, essas pessoas sempre existiram, né? E eram dadas a outras conotações, as pessoas eram trancafiadas. Isso é real, o que eu estou falando historicamente, porque é uma doença que surgiu agora ou sempre esteve e o conhecimento deu um olhar para essas pessoas diferentes? Não, com certeza. É uma doença já antiga e essa questão da nomeação, né? A gente já escutou, por exemplo, aquela pessoa está gaga, aquela pessoa está demente, esclerosada, são termos que carregam um estigma, que carregam um rótulo negativo para essas pessoas e muitas vezes elas poderiam estar vivendo, por exemplo, com a doença de Alzheimer e ninguém sabia, justamente por conta dessa questão do conhecimento, dos exames também, que a ciência está avançando, então a gente consegue ter um acesso melhor à causa de certos sinais e sintomas. Carol, eu acho que para fechar esse momento aqui da gente tentar entender um pouquinho da doença, queria que você falasse, a gente até veio conversando no corredor sobre prevenção, porque quando a Carol estava me explicando, eu estava assim, nossa, preocupada, pensando, tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir, para não passar por essa situação, mas reforçando, né? Como ainda está em estudo, não tenho as certezas, mas existem alguns indicativos desde já, né? Sim, então, se alimentar bem, fazer exercício físico, se manter socialmente ativo, né? Então, conversar com pessoas, conhecer novos lugares, novas culturas, novas línguas, o exercício físico, então tem uma frase que é muito interessante, que é tudo o que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Então, a gente já sabe mais ou menos o que faz bem para o coração, né? Caminhar, não comer comidas gordurosas, então tudo isso faz bem para o cérebro também. Mas você falou sobre estudar. Estudar. A baixa escolaridade, ela é um fator de risco, né? Para desenvolver o Alzheimer e outros tipos de demência. Então, estudar, ah, eu estudei pouco quando eu era pequena, eu posso continuar estudando? Pode e deve, né? Esse conhecimento, ele sempre vai ser um fator de proteção. Pegar a mente, né? Continuar trabalhando essa questão dos cálculos e tal. Ler. Achei legal isso. Muito legal. Agora, você de casa, Cris, você tem como me dar um alerta, alguns sinais, gente? Vamos fazer o seguinte, já no primeiro bloco, a gente pegamos o conceito aqui do que é Alzheimer. Quero convidar a Carol, para irmos no espaço 3 aqui do nosso cenário, para a gente poder dar uma analisada nesses sinais. Vou ficar ouvindo vocês daqui com um chazinho, Cris. Hoje. Depois eu sirvo a Carol. Então, já coloca um pouquinho de chazinho aí que eu gosto. Não é mais hoje, o Matheus falou que tem a questão de tomar uma camomila, né? Adoro esse conceito, de tomar um chazinho desse. E aqui está ficando gostoso esse programa. Cada vez mais, a gente vai melhorando. Carol, obrigado por sempre atender o nosso chamado, porque isso aqui é uma utilidade pública que a gente faz para as pessoas que estão conosco. Então, vamos fazer o seguinte, você de casa está acompanhando? Vamos ficar atentos a esses sinais aqui? A gente vai virando e a Carol vai dando essas dicas para a gente. Vamos lá, então? Você de casa, atenção senhoras e senhores, virando, 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 revelando aqui, ó, dificuldade em perceber imagens visuais e relações espaciais. Talvez, minha avó já tinha dado esse sinal, né? Mas como a gente não tinha nem o conceito, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, isso aqui passou desapercebido. Fala um pouquinho desse ponto para a gente, Carol. Então, começou a se perder em locais que você já conhece, né? Está com dificuldade de utilizar instrumentos que você já utilizava antes com frequência e aí começou a aparecer sinais. As pessoas costumam falar assim, ah, não, é normal da idade, a pessoa está idosa, né? Ah, é normal ela ficar mais perdidinha, assim. Não é normal, né? Então, tem esse sinal, opa, é alguma coisa para a gente entender aí o que pode estar acontecendo. Pode ser o Alzheimer ou pode ser alguma outra coisa, né? Então, a gente precisa analisar. Não é natural da idade. Para mim, isso aqui foi um ponto muito importante, porque nós colocamos algumas coisas, agora você está falando, voltando atrás, minha mãe falando, não, é coisa da idade, realmente, porque a gente vê pessoas com raciocínio, com leitura, né? Pessoas que têm sempre o senso crítico, às vezes até um pouquinho mais aumentado depois do que vai levando o termo, mas é não levar com normalidade coisas normais de raciocínio que você tem aí com o seu vovô, com a sua vovó, com a sua mamãe. Ponto importante. Primeiro sinal, hein? Vamos fazer o seguinte, quero convidar você. Vamos para o segundo passo aqui, a Carol é a nossa gerontóloga, essa especialidade, tem uma empresa fantástica, fala com muita propriedade, que bom que ela está sentadinha aí na sua sala, tá? Ela está tomando um chazinho, mas aqui é bolo. Bolo de que você gosta, Carol? Eu gosto de bolo de fubá. Fubá, um pouquinho de marmeladinha, assim, gostoso. A gente deu até uma vontade, a gente comia hoje uma fruta correndo aqui, mas vamos lá. Segundo sinal para você, obrigado, pessoal da Dinâmica, que faz sempre para a gente aqui com maestria, problemas de linguagem. Até foi uma pergunta que a Susa fez ali, se outras questões, porque a gente linka justamente o Alzheimer a um só sintoma, por exemplo, e a gente esquece que a máquina, a cabeça toda, ela é atingida nessa questão cognitiva, né, Carol? Exato. Então, a sensação de palavras na ponta da língua, ela é uma coisa que todo mundo tem, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, será que eu vou dar conta de responder as perguntas? Será que eu vou lembrar dos conteúdos? Então, às vezes, eu posso engasgar, é normal, né? Todo mundo, acontece essa sensação de palavra na ponta da língua. Agora, está frequente, está atrapalhando a rotina, estou perdendo o fio da conversa toda hora, não consigo mais entender, participar de uma conversa de um grupo. Sinal de alerta de novo, né? Mais uma vez, não é natural da idade que isso ocorra. A pessoa está ficando mais isolada. Às vezes, ela fica mais isolada porque ela não está conseguindo participar dessa conversa. Então, é um sinal de alerta também, né? Isso tem a ver, pode estar a ver com problemas na linguagem. E, Carol, por exemplo, a gente tem várias questões afetadas. A gente tem o neurologista nesse quesito, mas é uma equipe multidisciplinar, por exemplo, avaliar, nesse caso, uma junção do neurologista junto com um fono, uma fono. Como que é feita essa questão? Porque sentir um sinal desse aqui, né? Parece que a gente está querendo inventar doenças. Você sabe que esses mais velhos falam, não, não, eu não quero isso aí. E eles querem uma linha lógica. Parece que alguns gostam de fugir do médico, né? Como é que é a conduta? Qual médico, nesses dois pilares aqui, eu já podia visitar uma consulta e ir construindo com eles? Porque eles têm que querer também, porque não são crianças, a gente não pode infantilizá-los, né? Eu acho que uma coisa bem legal da gente pensar é que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, não é aquela coisa de estou procurando problema. Na verdade, eu estou tentando evitar problemas, estou investindo ali na saúde, né? E aí eu posso procurar o geriatra, que é um médico. Muitas pessoas acham que o médico, só para depois dos 60 anos, mas não. Eu posso ir no geriatra antes dos 60 anos, a partir dos 30, 40, 50 anos, porque ele vai cuidar do seu processo de envelhecimento. Pode ser o neurologista também, ou o psiquiatra. E aí existe uma especialidade do psicólogo, que é o neuropsicólogo, que ele faz uma série de avaliações cognitivas. Então, ele vai entender como está cada função cognitiva, a linguagem, raciocínio, a memória, a atenção, para ver se está dentro ali do score, né? Que é esperado ali para a sua média de idade, para a sua média de escolaridade, ou se está um pouco abaixo, e aí vai investigar o porquê, né? Possivelmente está abaixo. Mais um mito quebrado aqui, a questão do geriatra. É para você programar uma qualidade no seu envelhecimento, tá bom? Você já tira isso, já coloca aí, depois que você está nos 40, 50 anos. É para você programar, para você chegar com qualidade, porque é uma prevenção, e quanto antes você se programar para isso, melhor. Muito importante. E a questão também das especialidades, os testes, para você ir construindo, ou até mesmo você ir, né? Você que está acompanhando o programa, está sentindo isso, direcionar. E quanto antes, melhor. Por ser uma doença progressiva, você pode frear essa progressão justamente por começar antes. Fechou? Então está explicado. Vamos ao nosso terceiro pilar aqui, para você acender aquela luzinha dos sinais, para você justamente sair na frente nessa questão patológica, tá bom? Então, virando aqui, atenção, atenção, o que vem como sinal para você de casa? Dificuldade em executar tarefas familiares. Ou seja, eu tenho uma... Eu lido com o meu carro, com o motor do carro, eu gosto de fazer aquela... Usar ali a cozinha, mas de repente, algo familiar do cotidiano, meio que sem explicação, sem nexo, eu não consigo fazer. E além da dificuldade, às vezes a falta de vontade também já mostra algum sinal de aleita, porque às vezes a pessoa percebe que ela não está conseguindo dar conta daquela atividade que ela gostava de fazer e aí ela fala, ai, não quero mais, já fiz por muito tempo, não quero mais, né? Ai, já perdi a vontade. Às vezes pode ser alguma coisa relacionada aos sentidos, por exemplo, pode ser alguma coisa na visão, eu não estou conseguindo mais costurar porque a minha visão está ruim, minha audição está ruim, dependendo ali do sentido, né? Que envolve aquela atividade, mas pode ser também alguma coisa ligada ali ao meu cérebro, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, por isso, mais uma vez, né? Repetindo ali o que a gente falou, por exemplo, em relação aos locais, né? Aos lugares, procurar. É mais um sinal de aleita importante. O que eu achei legal é que às vezes se você pegar pontos isolados, eles são comuns até a pessoa ter uma dificuldade de visão, não quero fazer crochê, por exemplo, né? Ou aqui vem outra questão. Ah, eu ando meio cansada, esqueci, perdi ali um pouquinho onde é que fica o armazém, por não estar na rua e tal. Até a gente com 40 anos tem essa questão toda. Mas, mais uma vez, eu achei muito bacana aquele teste que você falou de uma neuropsicóloga, para que você tenha uma pontuação adequada para ver o que está dentro da normalidade. Isso aqui é uma luz para que você possa analisar outros pontos que você não trouxe para o consciente, porque às vezes um está aparecendo a ponta do iceberg, os outros você não notou, porque a linha comportamental é progressiva, então você vai perdendo aos poucos, né, Carol? Exatamente. É importante a gente não negligenciar, a gente não achar que, ah, é bobeira, deve ser. Então, antes da gente assumir que deve ser por alguma outra coisa, vamos consultar um profissional, entender se realmente é alguma coisa natural ali, né, esperada ou se pode ser alguma patologia. Às vezes pode ser alguma patologia, que a gente tem algum recurso já, né, para dar conta de resolver pontualmente aquele problema que você está tendo no dia a dia. Então, sempre bacana a gente ir, né, e tentar identificar. Maravilha, hein? Tarde de aprendizado para você de casa, três pilares. Vamos caminhando agora para sim. Esse sinal agora, que é o clichê do estereótipo e tal, mas a gente vai analisar um pouquinho mais profundo, porque, vamos quebrar mais um mito de verdade aqui, a perda da memória. Eu mesmo tenho um problema com a memória curta, não é de hoje. Então, eu tenho os meus processos que eu deixo nos mesmos lugares, vou trabalhando para ter uma ordem das coisas, né? Agora, isso está dentro de uma normalidade. E, às vezes, eu posso ir incorporando isso como uma normalidade. Quando que deixa de ser normal a questão da memória, Carol? Ótimo. Esquecer faz parte, né? Todo mundo esquece, e não só na fase da velhice. Esquece em todas as fases. Criança esquece, adolescente esquece. Quando que isso deixa de ser, assim, passa a ter uma questão mais patológica, né? Quando isso é frequente e começa a atrapalhar na nossa rotina. Então, quando está acontecendo muitas vezes e atrapalhando a nossa rotina, sinal de alerta. E é até interessante você ter comentado essa questão da memória recente, porque a gente tem vários tipos de memória, né? A gente tem a memória recente, a gente tem memórias mais de longo prazo, a gente tem memórias operacionais, enfim. A gente tem vários tipos de memória e elas são treinadas ao longo da vida de acordo com o que a gente vai fazendo, né? Então, é natural que, às vezes, em uma memória e em outra, eu tenho habilidades diferentes. Em uma, eu sou melhor, eu sou ótimo para guardar número, mas para guardar fisionomia de pessoas, eu sou péssima. Isso pode acontecer, né? Só que, se o que eu era antes está diferente agora, está atrapalhando a minha rotina, sinal de alerta. Porque essa questão da mudança de comportamento, eu preciso estar atento. Não é só porque eu estou envelhecendo que eu vou mudar bruscamente. Isso é, de fato, um mito. Carol, uma pergunta. Por exemplo, minha avó, ela parece que algumas coisas, nos últimos 20 anos, ela tinha apagado, mas ela brincava com a infância. Por exemplo, ela ouvia barulhos de criança, ela falava, olha, o Cris está fazendo bagunça. O Cris já estava, na época, com mais de 30 anos. Mas, assim, por que ela voltava à minha infância? E depois ela perdeu o conhecimento de todo mundo. Mas, quando eu fui visitá-la, como ela estava prestes a morrer mesmo, eu olhei no olhinho dela e disse, vovó, você lembra de mim? E ela falou, me deu um presente, né? Cris, você é o meu neto. Então, no último, foi um presente que ela me deu, que ela lembrou de mim, sem eu falar nada e tal. Por que esses 20 anos, parece para algumas pessoas, ele é meio que esquecido e ela volta para duas, três décadas atrás? Essa memória de longo prazo, ela vai ser uma das últimas memórias que o Alzheimer vai afetar, né? Então, por exemplo, é muito comum músicas. Às vezes, a pessoa não consegue se reconhecer no espelho ou não consegue reconhecer os filhos, mas ela consegue cantar uma música que ela gosta do começo ao fim. Porque são memórias diferentes, né? Falando bem a grosso modo, elas estão em locais diferentes ali no nosso cérebro. Então, a doença de Alzheimer, ela vai afetar, mas em momentos diferentes. E é essa questão dela reconhecer, é porque em alguns momentos ela tem, ela volta, né, com essa questão da memória. Então, ela tem essa... Você viu aqueles vídeos que eu vi até uma menina estava dando comida para a mãe ou para a avó e, de repente, ela começa a chorar e diz, eu te amo. Aí, ela para, abraça ali e fala que ama também, porque eu acho que ela se deu conta da condição que ela estava. Ela estava comendo, vagando, e, de repente, meio que ela retoma e fala, eu te amo. Aquele vídeo, um vídeo forte que está na internet. E é por isso que é super importante a gente sempre manter a pessoa, né, dentro da dinâmica familiar, não assumir o que a pessoa está sentindo, sempre ouvir o que a pessoa tem a dizer. É muito importante, porque, às vezes, a gente acha, a pessoa tem Alzheimer, então, ela não vai... Ela não tem nada a contribuir, não tem emoção. E não, ela tem emoções, ela tem sentimentos, ela tem opinião. Então, essa questão do carinho é excelente, para ela e para a gente, né, que é da família, com certeza. Muito bem, Carol. Obrigada. A Carol continua conosco, tá? Já já respondendo mais questões especiais, com respeito a você que está passando por isso, um abraço a você que está sendo uma rede de apoio, fazendo, inclusive, vamos entender um pouquinho, eu como neto, eu como vizinho, qual o meu comportamento para somar nessa família, para ir contra essa maré de preconceito, e fazer com que esse fluxo da vizinhança, comunidade, família, seja algo ativo nessa patologia, que tem abraço e tem carinho. A gente faz um breve intervalo e volta já. Entre família, está de volta. Olha só, o Matheus e a Yasmin estão ali me olhando, falando, olha, esse chá está quente. Está quentinho, significa que vocês são incríveis, me deu um chá quente e não frio, né? Chá se bebe quente, não é mesmo? Mas mais quente ainda que o meu chá, é essa novidade que está aqui na minha mão, e quando eu digo novidade, eu sei que já tem alguns dias, você que é assíduo aqui no Entre Família, já sabe que esse material chegou recentemente, mas não deixa de ser uma super novidade, olha só. Revista Esperança Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Não sei se eu mostro aqui para o Gustavo. Aê! Olha, são 12 lições que trazem orientações, não apenas sobre o dinheiro, tá? E o uso dele aqui na Terra, mas também sobre como Deus se importa com a nossa administração financeira, já que ela pode ou nos aproximar dele, ou nos afastar dele, né? O autor desse guia maravilhoso é o administrador, contador e diretor geral aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, o pastor Antônio Torches, que tem uma longa experiência nesse assunto. Você vai estudar sobre o que a Bíblia realmente diz a respeito da prosperidade, vai conferir alguns conselhos práticos sobre consumo, dívidas, investimentos e planejamento para o futuro. E olha só, no final da revista, você vai encontrar um dicionário dessas palavrinhas difíceis aí do universo das finanças, né? Que às vezes a gente fica perdido. Além de uma planilha maravilhosa sobre o consumo diário, uma planilha de gastos, tá? Aqui, vou mostrar para você, ó. Tem como focar aqui, birinhos? Aê! Muito obrigada, senhor Sérgio. Olha só essa planilha maravilhosa aqui para você. É claro que tem toda uma dinâmica para você entender como é que faz o uso, né? Tem uma estratégia por trás disso. E, além dessa estratégia de como você vai usar, a estratégia de como isso pode beneficiar aí a curto, médio e longo prazo, tá? De repente, você se pergunta, nossa, Suzane, mas revista 9, então quer dizer que agora vai ter um custo? Claro que não, porque o custo já foi pago pelo Anjo da Esperança, né? Esse projeto maravilhoso, para você que é nosso telespectador, já conhece. Se não conhece, fica ligadinho, porque a gente sempre está falando sobre o Anjo da Esperança por aqui. Então, tudo isso já foi custeado para você, né? Todo o material, a produção, a impressão. Então, fica tranquilo, que para você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, não vai te custar nada. Simplesmente, o esforço de você pegar seu celular aí, ó, na cabeceira da cama, ou então na coisa do sofá, como chama, gente? No braço da poltrona do sofá. Vai salvar esses dois contatos que eu vou te dar aqui agora. Um, é que você pode ligar e fazer o seu pedido ligando, conversando com as meninas, né? O DDD é 12-21-27-3121. Ou então, pelo WhatsApp, que é super prático, você já salva aí o nosso telefone. DDD é 12-982-44-44-49. Está passando aqui também na sua telinha. Se você não pegou o número, pode tirar uma foto. Ou então, no site novotempo.com barra escola bíblica. Não perde a oportunidade de ter na sua mão um dos maiores cursos sobre educação financeira, tá? Porque além de dar esse conceito sobre educação financeira, né, pelo próprio nome que já diz tudo, mas a luz da Bíblia, que é melhor ainda, não é não? Então, olha só, está aqui o site também, por lá você consegue fazer o pedido dessa revista e ela vai ser sua, tá? Vai chegar aí na sua casa, no seu endereço, no conforto do seu lar. Então, chega junto, pede essa revista e depois me conta como é que estão ficando as finanças por aí. Vem comigo, vamos voltar ali para o nosso bate-papo com a nossa gerontóloga. Hoje estamos falando sobre Alzheimer Precoce e a gente está tentando entender um pouquinho desse universo e agora acho que a gente vai entrar mais precisamente de como a gente pode ajudar, né, Cris? Eu creio que agora a gente vai incluir mais uma história aqui, uma história. O Vitor Augusto, ele é musicista, ele inclusive, só que se dedicou à mãe. A mãe dele, a Dona Miriam, ela recebeu o diagnóstico precoce e ele se dedicou a cuidar da Dona Miriam e o bacana é que ele criou um diário no Instagram que tem quase 110 mil seguidores para explicar essa rotina e hoje a rede social tem conexão com outras pessoas e o Vitor Augusto, além de se dedicar à mamãe, ele está fazendo um trabalho muito bacana para a nossa sociedade. Vamos entender um pouquinho disso? Vitor, seja muito bem-vindo ao Entre Família, muito obrigado por tirar um tempinho aí para falar com a gente. Boa tarde. Olá, olá Cris, olá Suzane, a todos os espectadores aí do Entre Família, é um prazer, uma honra e um carinho muito grande que eu tenho pelo canal de vocês. Eu já conheço aí a sede de um diaí. Jacareí, Jacareí. Jacareí, São Paulo. Já fomos aí num programa, inclusive, achei muito legal, inclusive, queremos voltar. Quem sabe trazendo, levando a Dona Miriam comigo, seria um prazer e uma honra muito grande. Mas, só de estar aqui conversando com vocês hoje no programa para trazer um pouco de história, porque é uma história real e poder passar isso adiante é muito legal. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, seja muito bem-vindo com a mamãe, estendo o nosso abraço. Mas, Vitor, conta para a gente um pouquinho dessa sua história, nessa tua questão musical, o contato com a mamãe, como é que você foi notando um pouquinho no bloco anterior, né, Susa, a gente foi dando sinais junto com a Carol, aqui a nossa gerontóloga, de coisas que acontecem, né, perda de memória, a gente tem uma visão, só que, como é uma questão progressiva, às vezes, isso vai aos poucos. Como é que você sentiu isso na mamãe, que viu que algo estava um pouquinho fora da normalidade? Bom, eu sou músico há 15 anos, né, já que você tocou no assunto, eu trabalho com música, meu primeiro cachê foi com 14 anos, Cris. E minha mãe e meu pai sempre me apoiaram na questão da carreira musical, todos os meus sonhos que eu quisesse seguir nesse sentido, eles davam sempre um apoio, porque eles também tinham uma afinidade com a música, porém nada profissional. Minha mãe, ela cantava nos grupos de jovens, na igreja, quando possível, né, quando era mais jovem. e em 96, em 90, nos anos 90, início dos anos 90, ela foi contratada, passou no concurso de um banco estadual, e ela trabalhou nesse banco por durante 11 anos. Ela ia trabalhar com banco, naquela época, principalmente, era bem estressante, ainda é até hoje, é uma carga pesada, porém, naquela época, era mais pesado ainda, até pela questão das teclas, ela desenvolveu, era na máquina de escrever ainda, de datilografia, e ela desenvolveu lesão por esforços repetitivos, na época, então hoje é uma doença que tem outro nome. E, desde então, ela já começou essa jornada de tentativas junto à INSS para se aposentar. Em 96, eu acho que foi um dos maiores gatilhos que disponibilizou essa questão para desenvolver a demência, posteriormente, nos dias de hoje, visto que no caso dela não é necessariamente genético, a gente não tem casos de que a mãe dela ou de que a avó dela teve anteriormente, então nós suspeitamos que um dos maiores gatilhos foi esse, em 96, que ela teve o parto do meu irmão mais novo, e nesse parto ela teve uma parada cardiorrespiratória de quase 3 minutos, e aí o que acontece? Ela foi induzida a um coma, e nesse período entre acordar do coma e tirar a sedação e acordar, os médicos alertaram, olha, ela recebeu uma descarga elétrica no cérebro, existiu um dano, uma descarga grande no cérebro, então é possível que exista algum efeito, alguma sequela posterior a isso. Então, pode ser que ela não volte, pode ser que ela volte em um estado projetativo, pode ser que ela volte com o lado paralisado, porque foi o lado direito do cérebro dela que foi afetado, então pode ser que ela geralmente espelha, pode ser que ela ficasse com o lado esquerdo paralisado, aquele sintoma de AVC, enfim, então, preocupante nesse momento, né? Minha mãe, quando tirou a sedação, ela voltou 100%, ela não tinha sequela nenhuma, foi impressionante ver a recuperação dela muito rápida, ela queria ver os filhos dela, então, foi algo assim, chocante até para os médicos. E Víctor, pode falar. Suzane aqui, boa tarde para você. Tudo bem. E nisso, a sua mãe tinha, nessa ocasião do parto, ela tinha quantos anos aí, você se lembra? Olha, foi em 96, eu acho que ela tinha ali, estava no início dos 40 anos, se não o beirão dos 40 anos. E quando que vocês conseguiram chegar no diagnóstico de Alzheimer? Porque daí ela ficou bem, ela voltou do coma, estava ótima. Desse momento para o Alzheimer, foi quanto tempo para o diagnóstico? Então, o diagnóstico veio em 2019, só que eu penso que daí aqui em 2019, 2018, que a gente parou para investigar. 2019, o diagnóstico. E aí, você consegue olhar para trás e falar, tá, o que aconteceu? O que eram os sintomas que faziam, que faziam parte da síndrome, de vários sintomas que vai compondo essa síndrome, e por isso que é muito difícil chegar ao diagnóstico muito precoce, né? Apesar de a minha mãe ter sido muito precoce já também, tanto a evolução da doença quanto o diagnóstico que a gente pegou no começo, entre aspas, né? Vai saber há quanto tempo que ela já não estava refletindo dentro dela mesmo esse problema, né? De esquecimento, de não reconhecer as pessoas, algum amigo antigo na rua, mas isso às vezes era só dela, né? Talvez compartilhasse com algum amigo, mas que não chegava ao meu conhecimento, por exemplo, porque eu era muito novo. Quando ela teve esse problema no parto, eu tinha seis anos. Então, acontece que a gente não conseguiu participar muito bem dessa evolução, mas o que eu lembro, é muito nítido na minha cabeça, é que de 96 pra frente, o feijão da minha mãe nunca mais foi o mesmo. Ela nunca mais acertou o ponto do feijão, que ela sempre acertava, ela nunca errava. Entende? Entendi. Você já via alguns sinais, mas na hora você não tinha essa compreensão. E o que eu vi aqui é que você, no Instagram, arroba diário de Alzheimer, você compartilha a rotina. A gente tá colocando fotinhas da sua mãe aqui pro pessoal ver. Como é que é o nome dela mesmo, Vitor? Miriam, né? Miriam. Miriam, as fotinhas da Miriam. Hoje a Miriam tá com quantos anos, Vitor? Hoje ela tem 58. 58. O seu irmãozinho tá aí. lá nesse perfil... Esse é meu filho. Ah, seu filho? Meu filho, Daniel. Ah, seu filho. Nossa. Essa é uma parte legal da história também, porque o Daniel é minha cara, né? E minha mãe acha que ele sou eu. Jovem, já tem um filho super grande aí. Você mudou toda a sua rotina de vida pra poder cuidar da sua mamãe. Eu queria que você, nesses minutinhos que sobram aqui da entrevista, contasse como é que é isso, né? E quem te ajuda e como é que foi essa mudança pra você ter que, né, talvez até abrir mão de certas coisas? Sim. Na verdade, a minha mãe me salvou. Me salvou de um processo quase depressivo por estar sozinho em casa. Como a música e o setor de eventos, que é o que eu trabalho hoje, a minha renda, foi o primeiro a ser afetado, então eu fiquei muito ansioso. E ansioso também, né? Então me levava a um domínio interno muito perigoso. E quando eu fui chamado pelo meu irmão que me ligou durante a pandemia, falou, Vitor, eu não tô dando conta sozinho. E eu falei, tô indo pra aí, vou ir te ajudar. E ali eu vi que eu podia ser útil, que ser útil pra mim foi o que me salvou. Uau! Então servia a minha mãe pra mim desde o começo foi muito especial. E esse elo começou a se aprimorar e eu entender mais coisas, né? Mais do sentido de por que que as coisas aconteceram assim. a música na minha vida abriu uma chave de comportamento entre eu e a minha mãe. Uma chave de relacionamento. Porque eu pensava assim, cara, eu cobro das pessoas pra tocar violão pra elas, pra cantar no casamento delas, porque eu não vou levar o violão e cantar pra minha mãe, né? As músicas que ela gostava. E foi o que eu fiz. E foi um momento assim, surreal de que eu nunca imaginava passar com ela, entendeu? Visto o estado que ela tava, eu já dava por perdido ali, digamos assim. E a música desbloqueou algo surreal mesmo, assim. O que mudou completamente o sentido de cuidar dali pra frente. E tomando isso pra minha vida, foi onde me encorajou a trazer a minha mãe pra morar comigo. Porque meu irmão cuidou um ano dela e eu falei, por que não? Eu tenho que me dar pelo menos um ano cuidando dela pra ser esse braço também, né? Na familiar, né? Pra ser essa rede de apoio da minha mãe, do meu irmão e de quem precisar. Hoje eu tenho a minha rede de apoio. A Carol é uma pessoa que me ajuda em tudo que você imaginar. Hoje nós moramos juntos a Carol, ela canta comigo há mais de 10 anos. E nós escolhemos abrir mão, entre aspas, nós não abrimos mão de nada, né? Afinal, nós ganhamos muitas coisas, inclusive, né? Centenas de milhares de seguidores. E a gente usa tudo isso em benefício da minha mãe, tudo pela qualidade de vida dela. Mudamos de casa pra uma casa maior, pra que ela consiga ter mais espaço com a natureza, mais interação com a natureza. e a gente tá conquistando cada vez mais coisas através da nossa fé e da nossa perseverança. A gente tem conquistado muito, graças a Deus. Nossa, Victor, que demais ter você aqui no Entre Família, poder contar um pouquinho da história de vocês, né, Cris? E de uma forma leve, feliz, de ver essa transformação. Eu quero mandar um beijo super carinhoso pra Miriam, que tá aí do seu ladinho, assistindo, me ouvindo. Gente, vocês são muito especiais. Vou passar pro Cris também dar um beijo, despedir de vocês aí, tá? Já leu, Victor. Acompanha a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok também, a gente tá por lá. E eu pretendo realizar muitos projetos esse ano porque as pessoas precisam de ajuda. Então, a gente quer estender pras pessoas um, sei lá, que seja um podcast, que seja um audiobook, algo que traga as pessoas pra essa realidade e que elas consigam se identificar. Porque é assim que acontece, as pessoas se identificam e começam a seguir por esse propósito. Victor, um grande abraço, né? Saiba que é divino que você tá fazendo, né? Honrar pai e mãe pra que os seus dias se prolonguem na Terra. E Deus tem te devolvido com felicidade que a gente pode acompanhar no teu rosto quando você fala com a sua companheira também. Então, que você possa colher muitos frutos disso e que você possa ser também uma, e já está sendo, uma influência positiva em levar respeito pra essas pessoas, dignidade pra essas pessoas. E leve um beijão pra Dona Miriam aí. Que Deus te abençoe sempre. E conte sempre pra Rede Novo Tempo. Vai ser um prazer te receber aqui no nosso estúdio, almoçar aqui. a gente dá um abraço pra Dona Miriam. Então, um grande abraço pra você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado aí pelo carinho mais uma vez, tá? Beijo grande e até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que delícia poder ver alguém que, inclusive, ele com essa calma toda, ele passa uma calma, é poucos minutos que a gente teve pra falar com ele, mas ele conseguiu criar uma linha, né, e passar essa autenticidade. Porque às vezes a gente tem essa questão muito inflada da internet, mas no que ele falou já deu pra ver o olhar de um jovem, né, e às vezes a gente vê que maturidade nos conceitos morais, às vezes a idade não traz, né, alguém jovem assim já com um olhar tão digno para o que devia ser uma normalidade com os pais, né? Muito. Eu gostei muito quando ele fala sobre esse ponto de conexão que ele teve com a mãe, quero até colocar aqui pra Carol isso, e que, inclusive, né, foi o que salvou ele, colocou isso, né, salvou ele de uma possível depressão nesse momento de pandemia e que foi um resgate dele mesmo cuidar da mãe e essa troca, Carol, profunda que ele teve, né, ele encontrou na música esse poder de conexão dele com a mãe. Eu sei que não é fácil pra quem tá cuidando, ajudando ali na rotina por conta das demandas que tem, mas o que você poderia dizer pro pessoal de casa, você que entende mais disso no dia a dia, vê e acompanha pessoas, pra encontrar esse elo, pra que seja prazeroso e não esse momento, talvez, de trabalho árduo, né, mas que seja ali uma troca que a pessoa ainda possa conseguir ter com o seu ente querido mesmo talvez ele não mais com as suas plenas condições mentais. É, não existe uma receita, né, a gente vai precisar entender quem é aquela pessoa, entender os gostos, as preferências, o que ela gosta, às vezes se a pessoa não gosta de música, com ela não vai funcionar, né, mas às vezes ela gosta de coisas manuais, de argila, algum outro momento, né, alguma outra atividade, então a gente precisa entender quem é aquela pessoa pra gente conseguir colocar. E uma coisa interessante é, a gente sempre espera que a pessoa se adapte à sociedade, né, então, é ao contrário, a nossa sociedade, a nossa casa, a nossa família, precisa se adaptar à nova realidade daquela pessoa. A gente tem que entender que é uma patologia. Muitas pessoas acham, ah, ela tá fazendo de propósito, ela quer me irritar, né, esse comportamento dela é pra me testar, mas é uma patologia, né, muitas vezes vai mudar o comportamento, o jeito, né, a forma como ela vivencia aquele dia a dia por conta dessa doença. Então, a gente não tem que esperar a adaptação dela pra gente, é ao contrário, a gente com ela. Então, a gente tem que entender esse novo momento da vida dela, né, pra conseguir, então, trazer esses momentos prazerosos, esses momentos agradáveis. Saber que, como você mesmo disse, isso, né, não é uma situação fácil, é bem complexo. Então, às vezes, pedir ajuda, entender como ele mesmo colocou, o irmão pediu ajuda, né, e que bom, né, que essa família se organizou pra dividir esse cuidado, pra vivenciar isso junto. A gente sabe que nem sempre é possível, mas a gente tem que ter um olhar, assim, mais amplo, pensando em todos esses aspectos. Que demais, Carol. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, o pessoal de casa deve estar fazendo uma matemática, passa rápido aqui o nosso programa, mas você continua ligado, o assunto é especial, a nossa sociedade precisa conversar disso, é um assunto até pra você, netinho, que tá aí, entender, porque essas coisas a gente passa desde cedo, olhar para os mais velhos, o que é patologia, e já já eu quero perguntar pra nossa Carol, como lidar com o luto. Como assim, Cris? A pessoa tá viva? Você quer encontrar, às vezes, dentro de uma pessoa, você vai estar ali com a pessoa, mas não vai ser mais a mesma. Então, existe um processo de luto e até de negação, porque quem tá ali, às vezes, não é aquela questão que você encontrava lá atrás. Vamos lidar com o luto? Vamos encarar um pouquinho isso? Um breve intervalo. Entre Família, está de volta, que bom ter você junto da gente aqui nessa tarde. Hoje estamos falando sobre Alzheimer Precoce, estou aqui no nosso cantinho da dinâmica, junto com a nossa gerontóloga, pra uma segunda dinâmica, né? Você viu aí a primeira parte, entendeu melhor com Cris e com a Carol aqui um pouquinho mais o Alzheimer Precoce, e agora a gente vai ver alguns erros que nós acabamos por cometer ao cuidarmos das pessoas que estão com essa doença. A gente vai ver a primeira situação, nós trouxemos os três principais erros e porque eles não devem ser cometidos por nossa parte, tá? Vamos lá o primeiro, então? Vou tirar aqui, ó. Tá aqui, ó. Não diga, você já disse isso. Acontece que quem tem Alzheimer acaba repetindo por essa questão da perda de memória que você já comentou aqui e talvez fique uma repetição insistente ao longo do dia ou por várias vezes. Por que é importante a gente se atentar, Carol, a não falar essa frase? Mas você já me disse isso. A pessoa que tem Alzheimer, ela não vai se recordar, né? Que ela já disse isso. Então, ela não tá fazendo de propósito, ela tá repetindo porque de fato ela acha que é a primeira vez que ela tá falando, que ela tá te perguntando, né? E quando você fala, ah, você já disse isso. Ela pode se sentir frustrada, pode se sentir chateada, ela pode ter esse sentimento, nossa, eu tô incomodando, né? Então, isso causa um sentimento ruim na pessoa. Eu sei que muitas vezes não é de propósito, né? Que a gente fala, ah, você já disse isso. Às vezes sai no automático, mas a gente tem que se policiar e pensar naquilo que a gente conversou no bloco anterior. A gente precisa se adaptar. Não tem que esperar que a pessoa se lembre daquilo, né? Do que a gente disse. Mas entender que a doença, que é uma consequência da doença, é um sintoma, né? E que a gente vai precisar se adaptar, vai ter que ter paciência com ela. Até porque ela tá impedida, né? De realizar essa, de ter essa memória, né? Exato. Agora, Carol, a pessoa que tem Alzheimer, ela tem uma leve consciência de que ela tem a doença, ela tem algumas perdas de memória, ela consegue ter essa noção? Sim, com certeza. Na fase inicial, ela tem essa noção de que ela tá esquecendo, de que as coisas precisam ser adaptadas. Na fase moderada pra avançada, isso já vai ter alguma alteração. Mas na fase inicial, sim, ela tem essa consciência, né? De que estão ocorrendo esses esquecimentos. Entendi. Vamos, então, a mais um erro que a gente acaba cometendo, mas que não deve ser cometido. Não perca a paciência. E é interessante falar sobre isso, porque eu imagino que quem tá em casa e tá cuidando de alguém com Alzheimer, sabe que não pode perder a paciência. Eu não sei se você tem uma dica de um melhor caminho pra que isso não aconteça. porque é só quem tá no dia a dia volta a dizer, né? Entendendo a sua situação aí em casa, é que sabe dizer as situações que se passa por lá, né? Exatamente. São situações muito complexas, muito delicadas, não é fácil, né? E por isso que a gente precisa sempre levar em consideração que se eu for cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim primeiro. Legal. Então, essa é a primeira coisa, porque se eu estiver estressado, ansioso, cansado, como que eu vou fazer esse cuidado com carinho, com afeto, com atenção, sem perder a paciência? É muito difícil, né? Então, se eu tiver uma rede de suporte que me permita descansar, que me permita tirar um momento pra mim, aí é mais possível que eu tenha todos esses instrumentos, né? Pra ter uma relação mais afetuosa e mais tranquila. Então, às vezes não tem o apoio da família, mas existem profissionais que podem fazer esse cuidado, como os cuidadores de pessoas, né? Às vezes, locais, né? Que fazem o cuidado dessas pessoas que eu posso levar, onde a pessoa vai ter atividades. Então, existem vários recursos, né? Que podem ajudar nesse processo e sempre pensar nisso. Se eu não me cuidar, aí fica difícil cuidar do outro, né? Então, sabe que, ouvindo você falar assim, lembrei muito que a gente fala aqui na maternidade, né? Sobre o autocuidado das mães tentarem entender que se elas não estiverem bem, elas não têm condições de manter um bom equilíbrio, um bom humor pra cuidar dos filhos. A gente bate bastante nessa tecla. E eu achei legal você falar isso, porque, às vezes, a gente tem dificuldade de terceirizar, como se a gente estivesse não cuidando daquela mãe, não cuidando daquele pai, de repente, uma avó ou um vô. E como a gente está falando de Alzheimer Precoce, gente, a gente entende de uma pessoa jovem ali, né? Assim como a nossa personagem, a Miriam, que entrou, 58 anos, né? Então, imagina, uma pessoa que tem pais nessa idade de 60, talvez ainda tenha filhos pequenos, assim como é o caso do Vitor, que deu a entrevista aqui pra gente. Então, é cuidar de criança e toda uma demanda que ela tem, e mais do papai ou da mamãe que está precisando dos cuidados. Então, é muita demanda. E eu acho que nessa hora, se tiver como realmente ter essa condição de um profissional, de ajuda terceirizada, de alguém que possa estar ali na casa, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo ter o dinheiro pra poder pagar, mas um ajudante em casa mesmo pra... Às vezes pedir ajuda de algum vizinho que você confia, de algum amigo, passar uma tarde gostosa com aquela pessoa que vive com Alzheimer, e você tirar o momento pra você também descansar. Não é que você vai estar negligenciando ou que você não vai estar cuidando daquela pessoa, ou pelo contrário. Você vai estar propiciando momentos de cuidado com qualidade, né? E se cuidando pra você cuidar melhor ainda daquela pessoa. Muito bom, Carol. Muito bom você pontuar isso daí, né? Pra que você também tenha qualidade de vida pra cuidar dos seus. E aqui a gente vai à nossa última situação. Um último erro que não deve ser cometido. Não deixe de procurar ajuda ao se sentir exausto, né? E bate bem no que a gente estava falando. Porque a gente viu na entrevista, né? Que o irmão falou, olha, por favor me ajude, eu não estou conseguindo mais. Talvez a gente tenha aquele orgulho de tipo, não, eu vou dar conta, eu vou dar conta sozinho. Não é bem assim, né, Carol? Não. Quanto mais essa rede de suporte a gente conseguir manter, né? E propiciar esse cuidado, melhor. Quando a gente pode reparar, uma coisa está interligada na outra, né? Então pra gente oferecer um bom cuidado, a gente precisa entender a doença. Então, pra ter esse conhecimento, saber que a pessoa vai repetir, e aí então eu não vou precisar falar pra ela que ela já disse isso, eu vou precisar ter paciência, porque eu sei que esses momentos de, às vezes, de uma alteração de comportamento vai existir, de uma certa agressividade pode existir. Então, eu vou saber lidar, manejar de uma melhor forma. E também vou saber que descansar não é negligenciar o cuidado, é cuidar com mais qualidade ainda. Então, uma coisa está interligada na outra, não é fácil, é complexo, de novo, né? É pra quem está vivenciando, mas são caminhos, né, que podem auxiliar dentro desse cuidado. Entendi. Então, olha só, nós temos aqui, então, três erros, né? Muito comum de acontecer com quem está cuidando, mas que não devem ser cometidos, como a Carol disse, né? A gente tem aqui a importância de você não dizer, mas você já disse isso, né? Você já disse isso o tempo todo. Ou aquela coisa, você sabe quem sou eu? Sabe o meu nome? Você sabe que a pessoa está com essa patologia, né? Em vez de você chegar perguntando se ela sabe quem é você, já chega se reapresentando. Ah, meu nome é Carol, vim aqui te ver, que saudade que eu estava. Então, a pessoa já vai se sentir mais acolhida, com um vínculo maior, porque se você chega perguntando quem sou eu, ela pode já ficar nervosa, ansiosa, isso gera um sentimento ruim. Então, ter esses cuidados, né? Na comunicação é importante. E mais do que isso, essa comunicação verbal, mas dependendo da fase também do Alzheimer, a comunicação não verbal, as expressões, né? O corpo, então, às vezes, a gente percebe que a pessoa pode estar com medo, receosa, pela fisionomia dela. Então, a gente conseguir ter essa sensibilidade de entender se a pessoa está mais quietinha, opa, será que ela está com dor? Será que ela está com alguma coisa que eu possa auxiliar de alguma forma? Então, tentar entender esses sinais também, que não são necessariamente falados. que bom, Carol, você colocar isso. A gente vê que é uma atitude, assim, de muito carinho, muito empenho mesmo, né? Então, tem essas questões que a Carol colocou aqui, né? Para a gente não falar, não tornar ainda mais árduo e pesaroso a situação que já é pesada em si, da pessoa não conseguir realmente lembrar das coisas, não perder a paciência, vai precisar realmente ter a paciência, porque aquela pessoa não está fazendo nada de propósito, né? Simplesmente uma condição da doença. E aqui, eu acho que eu queria destacar essa questão da agressividade que você falou, acho que a gente não comentou ainda, né? É claro, cada caso é um caso, mas a gente ouve essas histórias, né? Desses comportamentos agressivos, de talvez, de gritar e realmente ter esse momento, talvez, não tão... que talvez a paciência fuja ali, né? Mas que a gente entender que é uma condição da doença. Isso, a pessoa não está fazendo de propósito, ela não está tentando, de fato, te agredir ou fazendo aquilo porque ela quer, né? Isso é uma consequência da doença. Normalmente, esses comportamentos, essas alterações de comportamento, elas são mais comuns nas fases moderadas e avançadas. Então, numa fase mais inicial da doença, a gente não tem tanta frequência dessas alterações, mas do moderado para avançado pode acontecer. E não é uma regra, não é igual para todo mundo. Então, as alterações de comportamento, elas podem acontecer de diferentes maneiras a depender ali do como o quadro está se comportando para aquela pessoa. Acho que entender isso que a pessoa não está fazendo de propósito já ajuda bastante, né? Ainda mais nesse caso ali que a gente pontuou sobre a agressividade. Não é nada contra você, é o estado que a pessoa se encontra e não consegue lidar, né? E por último, a gente tem a questão de procurar ajuda sempre que se sentir exausto, né? Porque o autocuidado também é muito importante para que você tenha o melhor de si para doar ali. Vou convidar a Carol a gente a voltar ali para a nossa salinha, Carol, e continuar o nosso bate-papo aqui para a gente tentar entender ao máximo, né, Cris? Hoje sair com todas as dúvidas e conhecimentos necessários, né? Verdade. E o pessoal de casa está participando, né? Então, é interatividade de você aí. Vamos fazer o seguinte? Você na tela com prioridade, chegando aqui, a Joana Lemos, ela diz o seguinte, uma vez estava indo para a casa de ônibus e no caminho esqueci onde ficava a minha casa. Fiquei desesperada e procurei um médico. Ele disse que era o estresse, preciso me preocupar. Acho que a Joana também não falou a idade dela, algo do gênero. E me parece que foi pontual, né? Senão, talvez, a Joana tivesse... Uma linha comportamental, né? Um traço comportamental. E acho que uma das coisas que a gente aprendeu com a Carol é a respeito de algo contínuo e que faz parte da minha rotina. Será que esse contexto fazia par da rotina? Se for algo pontual, pode acontecer. Então, eu tenho um exemplo particular. Uma vez eu estava estressada, cheio de coisa para fazer. Eu preparei meu café da manhã, coloquei na mesa, me arrumei e fui para o trabalho. E aí, quando eu voltei, sentei, fui arrumar meu almoço, eu olhei meu café da manhã na mesa. Eu simplesmente esqueci de tomar o café da manhã. Mas aconteceu pontualmente, assim como a Joana comentou. Então, se for alguma coisa pontual, isolada, no meio de algum contexto que você está estressado, cheio de coisa para fazer, e ela fez certíssimo. Ela teve essa questão, ficou preocupada e procurou um profissional. O profissional, de certo, avaliou todo o contexto, deve ter feito uma anamnese que é entender as coisas que estavam acontecendo anteriormente, as doenças ali que fazem parte, crônicas, se ela tiver ou não, e deu essa tranquilidade para ela. Foi algo pontual. Então, ela fez o correto. Mesmo que a gente, olha, acho que é estresse, mas vamos conferir. É melhor a gente conferir. Carol, eu só queria descartar um pouquinho isso. Eu lembrei de uma pergunta, agora lembrar, lembrei de uma pergunta anterior a respeito do luto e a expectativa diante da patologia. Porque, por exemplo, as pessoas que, mesmo as pessoas que não temos, amamos, né? Mãe, avó, e a gente tem uma construção de uma vida de uma pessoa lúcida que te dava conselhos, uma referência. De repente, uma patologia destrói isso, né? Pergunto para você como lidar e por que, Cris, você está sendo tão dramático em falar luto? Mas existe um luto nessa situação, né, Carol? Sim, porque a pessoa, ela tem uma nova... Não é configuração que eu quero dizer, mas só está vindo essa palavra na minha mente. Mas ela tem uma nova realidade ali naquele momento, né? Então, às vezes, o que ela representava anteriormente, ela não consegue mais dar conta, né, de exercer aqueles papéis. Então, às vezes, a mãe, né, que representava todo um papel ali de mãe, vai começar a chamar a filha de mãe, né? Então, vai ter uma inversão de papéis. Isso causa um estranhamento interno, né? Poxa, mas é minha mãe, agora ela está me chamando de mãe e está me demandando alguns cuidados, né, diferentes do que eram antes. Então, entender que aquela pessoa, ela mudou em alguns aspectos, né? E eu preciso respeitar isso no sentido de eu não posso exigir dela o que ela era antes, mas eu consigo tentar entender quem ela é hoje para conseguir dar o carinho e o suporte necessário. E muito pelo que ela era, né? Sim, respeitando toda a história dela, né? Respeitando a história dela, mas sem... É que o ela era também fica muito preconceituoso, ela continua sendo, né? Sim, mas com um novo capítulo, né? É um novo capítulo. Nesse sentido, né? Mas é complicado mesmo, porque a gente está falando, voltando mais uma vez, né? Sobre a usagem precoce, então, vem de uma forma mais abrupta, né? Porque a gente tem um processo do envelhecimento e com ele a gente sabe das habilidades que elas vão... Elas não vão existindo mais. Então, a gente acompanha isso a longo prazo, talvez entende melhor quando, por exemplo, tem 90, 80 anos. Mas quando é precoce, é muito abrupto, né? A gente tem mais interação chegando e aquela hora, a gente já falou que eu fiquei preocupada porque eu já esqueci panela no fogo. E já aconteceu algumas vezes, mas não na sequência, então eu fico... Eu já fui um prato de comida para o banheiro. É. Fico um prato de comida no banheiro, aí cheguei lá no espelho e disse, rapaz, o que eu estou fazendo? Porque eu estava pensando em outra coisa para me servir, devia ser sentado. A mesa, né? Normalmente a comida está na mesa, mas quando teve que servir, quebrou uma rotina... Que coisa, né? Se a gente perguntar, todo mundo vai ter alguma coisa, mas é isso. Se estiver acontecendo muito e atrapalhando na rotina, frequentemente, atrapalhando na rotina, é um sinal de alerta. Mas na dúvida, se aconteceu uma, duas vezes, você ficou um pouco preocupado, problema nenhum, é até bom, né? Que a gente vá ao médico tirar essa dúvida, essa preocupação. Quando você fala médico, a gente está falando de psiquiatra. Pode ser o psiquiatra, o neurologista ou o geriatra. Qualquer... Ou o geriatra. Isso, qualquer um dos três especialistas, eles dão conta de entender o que está acontecendo. Isso. Muito legal. Tem mais interação chegando aí? A Sarinha hoje dirigindo a gente. Tem, Sara? Então, pode pôr, por gentileza. Olha só, Jaqueline Souza está dizendo aqui, bem-vinda, Jaque. Meu esposo foi diagnosticado com Alzheimer aos 48 anos e estamos bem assustados. Outro dia, li na internet que a expectativa de vida é de apenas nove anos depois do diagnóstico. É isso mesmo? Porque ele é tão novo. E é muito novo. É novo. É assim, primeiro a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente encontra na internet, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas informações bacanas, legais para se informar, existem muitas informações falsas, né? Que a gente precisa tomar um cuidado. Então, eu vou indicar aqui uma fonte bem confiável para vocês e que, inclusive, eles disponibilizam vários cursos, vários materiais gratuitamente, que é a Federação Brasileira de Alzheimer, que é a FEBRAS. Então, a FEBRAS, ela disponibiliza cursos, materiais, e aí você pode se enterar por ali, né? Por essa fonte. Por essa fonte. Obrigada. Mas, sobre a questão do tempo de vida, isso varia muito, né? Há pesquisas que falam entre 6 a 20 anos. Então, a gente não sabe, não tem como saber, né? Então, não é, ah, eu recebi um diagnóstico, eu vou ter 9 anos, 5 anos de vida após o diagnóstico. Não, eu posso ter 20 anos após o diagnóstico de vida. Então, não tem como afirmar. O bom é procurar, eu achei muito legal você procurar, há pouco estava passando aqui, está passando aqui, arroba FEBRAS underline BR, arroba FEBRAS underline BR. E a Carol falou que, inclusive, lá na bio, na biografia, tem os links para você acessar os sites, receber as informações, e além da sua rede multidisciplinar de profissionais, que você vai agregar com o seu marido, que de repente você conhecer um pouquinho mais cedo e vai trabalhar todos esses quesitos, tá bom? E agora, Suzy, a gente vai fazer o quê? Vai para o intervalo, né? A gente vai para um breve intervalo, não sai daí, na volta tem mais participações chegando por aqui, e ainda dá tempo de mandar, de repente, a sua dúvida. O Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. É uma honra ter você aqui na nossa programação, você que está nos acompanhando pela TV aberta, TV fechada, você que também, inclusive, está no YouTube, Rede Novo Tempo de comunicação, você que está no Facebook, NT Play, você que está em outro país, ou Benção, é informação para você. Agora, uma das coisas que a gente tem que ter também, a gente, às vezes, vai para a velhice e vai despreparado financeiramente. Como bom a gente ter um pouquinho mais de recurso para dar uma qualidade de vida para nós mesmos, para a nossa rede, os filhos. E que tal pensar nisso, hein? Vamos organizar? Gente, a questão das finanças é muito importante, não é à toa que a Bíblia é recheada dessas informações e os dados que nos trazemos aqui também, falando sobre casamento, família, um em cada três casamentos termina em divórcio no Brasil e eu falei isso aí já, né? A segunda causa são questões financeiras, porque nós não temos essa educação, essa base e eu quero levar para a sua casa totalmente de graça. O primeiro passo que você vai dar aí é justamente receber um material de altíssima qualidade que está aqui na minha mão, tá bom? As nossas revistas agora terão esse tema especial, a esperança e o tema agora é a educação financeira à luz da Bíblia, o que é prosperidade de verdade, né? Existe quase que um comércio com as igrejas aí, vem pra cá, porque vai trazer isso, porque Deus vai te abençoar, Deus é uma benção, mas Deus não é uma máquina de refrigerante, você coloca uma oração e tira um pedido, até porque Deus não faz um milagre com fim em si mesmo, é que quer te levar para a vida eterna, ou seja, mas em contraponto, será que ser rico é pecado, gente? Será que eu não posso ter dinheiro na vida? E tem um tema aqui falando sobre investir, invista no futuro, é um tema aqui muito especial para ajudar você a dar os primeiros passos, inclusive aqui vai ter aí uma tabela administrativa para você poder justamente colocar os seus gastos ali, para você construir que não tenha essa intimidade, vai ajudar você e muito o nosso escritor desse tema aqui, o pastor Antônio Tosci, nosso diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, por 10 anos foi apresentador do Saldo Extra, também agora um programa dedicado à internet, a Kathleen, inclusive esses dias estava entrevistando ele, ele participa às vezes do Anjos da Esperança e quer compartilhar com você muitas dicas, mas Cris, quanto que vai custar? Fala sério, porque tem um monte de TV que fala, olha, peça de graça, depois tem 10 parcelas, não sei do que, não, o nosso projeto Anjos da Esperança já pagou para você, é só você ligar agora 0-12-21-27-31-21, em horário comercial você pode ligar. Agora, Cris, e agora? Pode acessar o nosso site biblia.com.br ou mandar um zap, que aí a nossa equipe entra em contato com você ou vai enviar para você um link para você fazer o cadastro. Bora lá? Cris, eu vou fazer o cadastro? Calma que eu te explico. Você vai pegar agora o WhatsApp, que é o 12-9-8244-4449, está aqui, WhatsApp 12-9-8244-4449. Fala assim, quero a revista financeira, isso, quero a revista Esperança, aí a nossa equipe vai enviar um link, você vai só clicar, vai preencher o seu nome, seu endereço certinho, seu CPF, e a gente vai guardar os seus dados aqui, a gente tem a lei de proteção de dados. Depois vai pelo correio, pronto, você não vai pagar o correio, não vai pagar essa revista, esse guia financeiro, é um presente do Entre Família para você, tá bom? Peça a sua revista, olha, a revista Esperança, Novo Tempo, né? Educação financeira, a luz da Bíblia. Fácil assim, pronto, benção, vou deixar inclusive aqui a minha revista, vou pegar o meu chazinho e vou voltar para onde? Para a nossa sala da conversa, maravilhosa, onde você tem prioridade, tá bom? Para voltar aqui, a Carol está aqui, Suza também, esse chazinho, que a nossa equipe é maravilhosa, espero que o pessoal de casa esteja tomando um chazinho também. Calminha, de camominha, benção, só para acalmar o terror dos nossos boletos. Cris, eu acho legal, não falo em boleto, eu acho legal a gente terminar com algumas perguntinhas que preparei aqui, eu acho que para a gente tentar fechar essa compreensão sobre o Alzheimer, né? Eu pergunto aqui para a Carol se há diferença em descobrir mais cedo o Alzheimer ou tipo, nossa, melhor ou mais tarde se torna pior ou não e se existem exames que eu possa fazer para ver se eu tenho propensão a ter um Alzheimer, por exemplo? Perfeito. Então, primeiro, essa questão do diagnóstico, né? A gente gosta muito de falar do diagnóstico no tempo certo, né? Não tão precocemente, por exemplo, ah, eu sei que você vai ter Alzheimer daqui 20 anos e aí o que eu faço com isso, né? Então, existe uma questão bioética até envolvida nessa questão, né? De ter um exame que te traga uma certeza que você vai ter uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura tão antes. Então, um diagnóstico cedo, né? Do tempo certo que a gente gosta de falar, então, quanto antes, melhor, no sentido de que eu consigo me preparar para isso, eu consigo adaptar, eu consigo escolher coisas. Então, se eu, às vezes, tenho esse diagnóstico mais tardiamente, pode ser que eu não tenha condições cognitivas de escolher certas coisas que são mais complexas, né? Para o meu cuidado. Então, quanto no tempo certo, é melhor, mesmo porque a estimulação cognitiva pode trazer esses benefícios no sentido de tentar retardar a progressão da doença. Ela vai progredir, mas de uma maneira mais devagar, vamos dizer assim. Pausando a sua segunda resposta, você falou algo aqui que para mim foi muito interessante, é de eu ter lucidez para escolher algumas coisas, porque quando a pessoa já está no contexto, ela não sabe se vai morar com o filho 1, com o filho 2, se ela quer ir para um lugar para ser cuidado fora do ambiente. E aí é o que a família decidir, né? É o que a família decidir. Então, o diagnóstico no tempo correto vai te dar lucidez para os próximos passos. Isso, que daí você consegue conversar com a família, pensar nesse plano de cuidado, né? Não deve ser nada fácil. Não deve ser nada fácil. Se inteirar da doença, às vezes conhecer, porque muitas vezes a gente tem mitos também sobre a doença, ou não conhece, desconhece. Então, entender melhor a doença, a sua progressão, é super importante. Ter esse momento. Muitas pessoas têm medo, ah, eu acho que eu não vou contar para minha mãe, para o meu pai que ele recebeu esse diagnóstico, né? Mas, ele tem esse direito, né? Receber o diagnóstico é um direito. E uma coisa que é super importante, que aqui no Brasil há pesquisas que indicam que a gente tem aí mais de 70% de subdiagnóstico. Então, o número de pessoas que a gente tem diagnosticado com Alzheimer é muito maior do que a gente já tem oficialmente descrito nas pesquisas. E sobre esses exames para detectar se a pessoa tem propensão ou não a sofrer de Alzheimer, eles existem? Existem alguns exames que são utilizados no dia a dia, mas são exames caros ou invasivos. Muitas pesquisas estão tentando desenvolver exames de sangue, com biomarcadores para tentar entender quando o Alzheimer começa e aí tentar essa questão mais precoce. Mas, de novo, é a pergunta de milhão, né? Ninguém sabe, muitas pessoas estão investindo nisso para tentar achar, mas como não sabe a cura, ainda há muita pesquisa a ser feita. Estão sendo feitas muitas pesquisas, mas precisa desenvolver muito mais essa parte ainda. Entendi. Agora a gente vai para a sua dúvida aí de casa. Quem está chegando aqui no Entre Família nessa tarde é a Aline Silveira. Aline, seja muito bem-vinda, viu? Ela diz, ó, Carol, é verdade que as mulheres têm mais chance de ter Alzheimer? Por quê? Não sabia sobre essa ideia aí. A gente tem uma falta ainda de pesquisas sobre prevalência de demência no mundo e principalmente no Brasil. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que há mais mulheres vivenciando a velhice do que homens, né? Então, as mulheres existem um número maior de mulheres e isso inclui vários fatores. É um fenômeno que se chama feminilização da velhice, porque às vezes os homens morrem mais precocemente por um monte de causas, né? Às vezes falta de cuidado, de prevenção, se expor a fator de risco e, consequentemente, essas doenças que aparecem, que têm maior propensão de aparecer mais tardiamente acabam afetando mais as mulheres porque tem mais mulheres idosas vivenciando. Mas mais pesquisas precisam ser feitas para entender essa questão se o gênero, por exemplo, tem relação. Tem algumas variáveis, mas essa lógica é muito interessante se analisar. mais mulheres e as questões dos homens não viverem mais é o risco e não buscam a saúde mesmo, né? Essa questão da prevenção para o homem agora, né? Que na última década o homem tem cuidado um pouquinho mais e quando cuida às vezes é impulsionado às vezes também pelas mulheres. Mas vamos lá, você... Só para aquele leve empurrãozinho, vai homem, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, poxa, tem os teus netos isso aí, né? Bisneto. Agora você na tela como prioridade aqui na nossa tarde, a Valéria Santos participando com a gente, ela fala o seguinte, olha Carol, preciso de ajuda com a minha mãe, ela não quer tomar banho, fica agressiva, grita, xinga, o que eu faço? Lidando com essa agressividade, entendendo um pouquinho como é que é essa questão comportamental para tentar. Entender um pouquinho talvez do contexto, né? Às vezes o horário está adequado, ela sempre tomou banho, vamos por, no final da tarde e eu quero que ela tome banho seis horas da manhã. Às vezes a pessoa vai ter alguma reação, ela não vai conseguir verbalizar, olha, eu não quero tomar banho agora, mas ela vai ter alguma reação que demonstre que ela não está satisfeita com aquilo. Às vezes ela está com medo do banho porque o banheiro tem muitos estímulos, é barulho do chuveiro, é o medo de cair porque o chão está molhado e escorregadio, são vários potes ali que às vezes ela não está entendendo para que serve, então ela entra no banho e fica confusa, o que eu faço agora? Às vezes ela está com dor, então essa questão de gritar e ficar agressiva pode ter um monte de coisa por trás. Uma coisa que eu recomendo é jamais pegue a força e leve para o banheiro porque ela vai criar essa memória implícita que o banho é um momento de tortura, fora que é uma violência, a gente fazer isso, eu sei que muitas vezes é por conta do cuidado, eu quero que minha mãe fique limpa e por isso eu estou levando ela para o banheiro, mas a gente tem que entender que se eu estou arrastando ela para o banheiro à força, é uma forma de violência. Então tentar entender possíveis mudanças ali no dia a dia que vão tornar melhor, às vezes colocar uma cadeira para que ela se sinta mais segura e sem medo de cair, tirar alguns estímulos do chuveiro, às vezes ela pode estar com vergonha, então ir conversando com ela nesse momento, deixar ela assim um pouquinho mais à vontade, são questões que podem auxiliar e antes questões sensoriais. Então trazer, por exemplo, um paninho para ela limpar a mão, fazer uma massagem, olha que gostoso dessa sensação, vamos tomar um banho agora? Então criar uma coisa anterior para que ela se sinta à vontade, sinta à vontade e vá tomar banho. Empatia, 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 empatia. Eu achei interessante e assim a gente conclui o nosso programa, falta um minuto para acabar, dessa super dica que a Carol deu para o banho, mas que vale acho que para outras coisas que talvez a pessoa não queira fazer, de tentar entender o que está impossibilitando, criar estratégias e situações para que não seja um momento tão difícil. Carol, muito obrigada mais uma vez, você é incrível, maravilhosa, valeu por estar aqui presente. Eu que agradeço, eu sempre me sinto muito à vontade aqui, eu estou nervosa, mas aqui com vocês fica super leve, eu sempre falo isso, agradeço mais uma vez pelo convite e espero ter mais momentos como esse para estar com vocês. Com certeza. Para você de casa, um beijo no coração, valeu, o programa está comentando rápido porque foi muito especial, especial até você aqui de segunda a sexta-feira às duas e meia da tarde. Suza, valeu. Fechou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.